Morora, precursora do farol da divindade Foi o 20 de setembro o percursor da liberdade Mostremos valor, constância nesta ímpita e injusta guerra Servam nossas façanhas, dê modelo a toda a terra Dê modelo a toda a terra, servam nossas façanhas Dê modelo a toda a terra, mas não basta pra ser livre Ser forte, aguerrito e bravo Povo que não tem virtude, acaba por ser escravo Mostraremos valor, constância nesta ímpita e injusta guerra Servam nossas façanhas, dê modelo a toda a terra Dê modelo a toda a terra, servam nossas façanhas Dê modelo a toda a terra